Oi gente, eu sou a neta do meu avô Menezes e eu vou mostrar três tipos de chapéu para vocês. Olha esse branco que lindo e olha esse preto e olha o que eu sou que é de couro cru. Se inscreva no canal e dê o like no ponto do vaqueiro.